Boa tarde, maternão! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a trabalhar a nossa coordenação motora fina. Então nós vamos utilizar bastante as nossas mãozinhas. Para isso nós vamos precisar muito da ajuda do papai e da mamãe. Mas por que nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora fina? Porque trabalhando a nossa coordenação motora fina, além de melhorar a forma que nós vamos segurar no lápis, de fazer a tarefinha, nós vamos trabalhar também o nosso cognitivo. O que nós vamos trabalhar no nosso cognitivo? Nós vamos trabalhar a atenção, a sustentabilidade dessa atenção, a sequência, a memória e a imitação. Na tarefinha de hoje, nós vamos arrumar... Eu peguei um pauzinho de uma roseira para poder fazer. E esse macarrão. Se você não tiver um pauzinho, pode ser aquele macarrão espaguete comprido mesmo. Nós vamos pegar e vamos colocar o macarrão. Deixar que as nossas crianças coloquem o macarrão aqui dentro. Tá, maternal? Eu sei que vocês são capazes de fazer bem bonito e devagar. E descer o macarrão até lá embaixo. E assim nós vamos fazendo de um por um até lá embaixo. Até encher o nosso pauzinho. No começo eles vão precisar de ajuda. Depois eles vão dar conta de fazer sozinhos. Fiquem com Deus. A tia disse que está morrendo de saudade. E espero logo estarmos juntos dentro da nossa salinha. Desenvolvendo todas essas atividades. Um beijão. Fiquem com Deus. Tia Tice está morrendo, morrendo de saudade.